Alunos e professores da Universidade Federal de Sergipe querem derrubar a medida provisória do governo federal que regula a escolha do reitor. Uma das reclamações da comunidade universitária é a interferência federal na realidade local e a diferença do peso de cada segmento na indicação do nome. A consulta pública marcada para março está mantida. A comunidade universitária ainda não sabe como deve ocorrer o processo para a escolha do novo reitor. Isto porque no final do ano passado o governo federal editou uma medida provisória que provocou mudanças. A medida provisória estabelece que ainda que alunos e colaboradores da UFS escolham o melhor nome para administrar a instituição, será feita uma lista tríplice para o ministro da educação que decidirá quem deve ser o novo reitor. Essa medida provisória vem para ferir a autonomia universitária porque, primeiro, ela tira do colegiado superior, do consul e do conep, o poder de formar a lista tríplice. E segundo, porque é uma eleição que é totalmente desequilibrada. 70% do professor, 15% do técnico e 15% do estudante. Sendo que os estudantes são a maior massa de votantes na universidade. Já existem ações no STF contra a medida provisória. Alunos e professores aguardam o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional para que haja, enfim, uma definição sobre como será feita a escolha do novo reitor. Da maneira como ficou estabelecido pela MP, a comunidade universitária não quer. É um absurdo, é uma intromissão do governo na autonomia da universidade que é garantida pelo artigo 207 da Constituição, né? E é inadmissível, tanto que a gente entra com medidas no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade e a retirada da medida provisória. Nós exigimos e pressionamos, vamos pressionar o governo para que cancele essa MP, né? Para que a gente continue o nosso processo que já se iniciou antes da MP sair, né? O processo de consulta por parte das entidades começou em dezembro antes da MP e nós já estamos em processo de fazer a nossa consulta. A consulta pública com a comunidade universitária da UFS acontece nos dias 19 e 20 de março. Por enquanto, quatro professores são pré-candidatos. André Maurício, Vera Núbia, Davi Cavalcante e Denise Leal. O novo gestor assume o cargo em dezembro deste ano e tem um mandato de quatro anos para administrar a instituição com 33 mil pessoas, entre alunos e professores, seis campi e ainda mais de 100 opções de cursos, sem falar nos 12 polos de educação à distância.